Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Para o episódio número 20, bem Vamos lá Ou não Ok, agora vai ter salto Nossa, ele não vai nem poder ver a reação do Matias sobre a revelação do Rin Fim de maio As flores linos que pinga, 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 pintavam, os campos de primavera de Trista desapareceram Trocados pelos arbustos verdes e uma brisa refrescante Com os desafios da última viagem de estudos por trás de nós Nos encontramos pegos mais uma vez no... Na ocupada vida escolar Música Caralho Foi Ouro Pavel Moto Ambos nosso treino de combate e estudos acadêmicos continuam para se tornar mais e mais demandadores Mas também, mas maio também trouxe o começo das aulas de especialidade mais encaixadas para uma academia militar O que é isso? Ter como é a especialização ser pesca? Ou o cortejo de waifu? Uma ideia, né, mano? Quer ver aqui de novo? Travou? 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 Ah, meu Deus! O que que tá travando tanto essa porcaria, velho? Eu não sei Foi Segundo período Ciência Militar A revolução verbal de 50 anos atrás mudou a maneira que as guerras eram lutadas para sempre 50 anos Instrutor Neierhard Há numerosas razões para essa mudança fundamental, mas quatro fatores em particular São o que eu diria, um dos mais importantes O primeiro é a invenção de armas urbais, canhões e outras armas de fogo Outros armamentos O aumento da precisão dessas armas, assim como a facilidade de manutenção e manufatura Instantaneamente deu a ela, deixou todas as outras armas de fogo obsoletas O segundo fator é associado à mecanização dos militares Tecnologia verbal levou a formação de divisões armadas feitas de tanques e carros Blindados O impacto que essa nova unidade tática teve no campo de batalha Com seu ataque melhorado, defesa e mobilidade não pode ser deixado de lado O terceiro fator é a invenção de aeronaves Naves de guerra que dependem da manipulação da gravidade, da habilidade de manipular a gravidade De um voo ou de um campo de voo para permanecer no ar e simplesmente não existia antes da revolução A repentina adição de uma completa nova dimensão à guerra, os céus Fez incontáveis novas estratégias viáveis que antes eram inimagináveis E o último fator é a criação de uma completamente nova ciência prática Que pode ter sido a maior e mais importante mudança de todos Sem a tecnologia verbal, tal conceito mal iria ser compreendido Mas agora estamos virtualmente... Crippled Ah, é deficiente sem ela Rinschwarzer, poderia nos dizer Para a classe, qual é essa nova descoberta científica? Algo somente depois da revolução verbal Que revolucionou a guerra, isso deveria ser Eu acho que seria a comunicação verbal, mas Deixa eu confirmar É, comunicação verbal Ok, nada mal Tá, deixa eu só aqui Correto A resposta está nas comunicações urbais Uma forma de comunicação sem cabo Uma tecnologia de comunicação sem cabo Baseada nas transmissões sem forma Através de ondas normal Isso permite oficiais do grupo de batalha Obterem informação pertinente em tempo real Levando a precisa E movimento preciso E preciso das tropas É claro, contramedidas também Foram inventadas Tal como Ahn, wiretapping Escutas E interrupções de sinal Para parcialmente limitar os seus benefícios Mas da mesma maneira Eu acertei Mal trabalho Essas são coisas de nível bem alto Quer dizer Eu sei os básicos Mas eu nunca escutei Que entraria em tal detalhe antes É, nós estamos Tendo que trabalhar realmente duro Para manter Para nos manter Para acompanhar A pé aumentou por 1 Quinto período Gender Divided Lessons 1 e 7 Meu Deus Um nobre Girls Nutritional Science Cooking Por que acertar a aula Foi colocada em uma sala dessa? Eu verdadeiramente Estava esperando estudar Ao lado dela Aquela garota Próxima dela Não foi a que teve A maior nota Do exame de entrada? Eu acredito que sim Entretanto Eu também escutei Que ela é uma Plebea Não há nada Algo sobre a garota De cabelo prateado Que eu acho Estranhamente acalmante Pergunta Se ela me deixaria Fazer carinho Do seu cabelo Se eu perdi Com gentileza Isso é o suficiente De conversas Somos membros Da classe 1 Estamos acima Dessa atitude Babadora Assim também Não podemos nos permitir Ser derrotados Por essa ralé Até mesmo Em algo Tão insignificante Quanto as artes culinárias É claro que não Legal que as outras Não tem Tipo Foto e açaí Estou tão acostumada Com o nosso chefe Fazendo toda a cozinha Entretanto Que eu devo admitir Eu acho isso tudo Muito desafiador Poderiam deixar um pouco Menos óbvio Que eles estão falando Sobre nós Tipo Sério Faz sentido Que elas estão curiosas Sobre nossa sala É difícil Ocupá-las Por isso Pelo menos Eu acho que você já Mexeu o suficiente Ocupá-las 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 Começou a fazer sentido Bem É uma tecnologia De ponta Aqui em Elebonia Então eu acho Que a maior parte Das pessoas Estão confusas Até que se acostumem Ocupá-las Mas eu acho que o Machias E o Ussis Estou conhecendo o操作 Apenas Machias e Juzis Ambos Aprenderam Incrivelmente rápido Entretanto A gente tem acesso A isso É mas Acadêmicos É uma parte Deles E eu tenho certeza Que Machias Estava interessado Em computadores Por um tempo Também Juzis Também parece Juzis Também parece ter Pego a noção Das coisas Muito mais rápido Do que o resto Mesmo que ele Não esteja Interessado Nenhum pouco Neles Que provavelmente Só irrita Ainda mais Machias Eu aposto Eu escutei Que eles Realmente Estão Brigando Muito Durante A viagem De estudo O último mês Eles Estavam Em certo Ponto As coisas Quase Tomaram Um turno Para a violência Fomos capazes De segurá-los Mas Eu não Acho Que poderíamos Ter mantido Ele Sobre controle Por muito Tempo Se a Instrutora Sara Tivesse Chegado Nós Realmente Precisamos Fazer Algo Sobre Eles Mas Eu Não Tenho Idéia Do Que Eu Não Também Mas Você Está Certo Isso Passou Muito Tempo Ele Preza Parada É É É O pau Na Zorba Ele Ele Não É Da Classe 1 Patrick Isso É Correto Meu nome completo é Patrick T. High Arms Eu acredito que eu não preciso dizer mais nada do que isso Nada além disso Uma das quatro Então você é da família High Arms? São prestigiosos? São mais prestigiosos que eles podem ser? Os High Arms são uma das quatro grandes casas Mesmo que eles estejam levianamente em rank menor do que os aparelhos Ah, me desculpe, eu não quis ofender Não importa, eu não vim aqui para falar com plebeus ou estrangeiros Eu vim para dar boas notícias a você, Rin Schwarzer Eu sou a minha apresentação, eu vou te convidar para o terceiro andar Eu generosamente estou a estender a você as boas-vindas Para fazer uso das acomodações do terceiro andar Da construção da União Estudantil Um negócio de chá lá, o salão? Quer dizer, o terceiro andar? É onde é o salão dos nobres, né? Seu pai pode ser um mero barão, mas ele ainda faz de você um nobre Mesmo que você tenha má sorte de compartilhar a classe com esse entulho Eu decidi usar meu bom nome como membro da família High Arms para dar a você o privilégio de se juntar a nós Eu espero que você aprecie Bem, como eu recuso ele educadamente Isso dificilmente me parece o melhor lugar para recrutar novos membros Eu não tinha noção que o terceiro filme Filho da família High Arms Gostava de brincar de facções Entre seus hobbies Ele não quer ninguém superior a ele Você deseja por companhia no salão, não deveria ter falado comigo primeiro? Você, você foi convidado em contábil, às vezes, simplesmente escolheu não vir Mesmo tendo nenhum fim Aos segundonistas praticamente implorando por sua companhia Eu não tenho interesse Que seja então Mas você, Schwarzer, tem a certeza de pensar muito e bastante sobre isso Se você se importa com seu futuro, precisará começar a pensar sobre suas conexões A conexão que você está fazendo E de os lados que você está tomando Ele certamente não é tímido Não, ele não é Eu não tenho certeza como recusá-lo também Obrigado por ajudar, Jesus Não estava tentando ajudá-lo Mas eu causei problemas a você durante a viagem de estudo no mês passado Não, isso é tudo Viagem de campo do último mês, ele É, eu acho que ele quer dizer O encontro que tivemos com o exército provincial Então ele se sente parcialmente responsável pelas ações de sua família Ele deve ter estado procurando por maneira para se desculpar a vocês Ah, eu acho que ele Tem um lado bom depredador Sala de aula Bom trabalho hoje, classe Amanhã é um dia livre, então vão com calma Vocês mereceram Somente lembre-se A próxima quarta é o seu segundo exame prático Ela estava me perguntando quando ela diria isso Ah, você estará anunciando os detalhes de nossa próxima viagem na quarta também? É claro, vocês estarão indo na outra semana Tenho certeza que vocês mal podem esperar Ah, hum Eu, para variar Espero muito por isso Só espero que elas estejam no meu grupo E mais uma coisa Seus exames de meio de termo são marcados para o meio do mês que vem Então só para avisar Se preferirem Exames? Parece irritante Então finalmente colocaremos todo o conhecimento Reunimos através dos últimos meses para teste Sim, é uma Isso é uma boa coisa Uma coisa boa Mas avisará a pensar sobre seus estudos acadêmicos Mas qual não pode ser somente sobre estratégia militar, sabem? Porque se for Eu irei ter um puxão de orelha Orelha do vice-diretor Heinrich De novo É tudo que se importa? Posso perguntar se há algo Podemos perguntar a vocês se verá algo que não entendemos? Não se vocês se importarem sobre a resposta certa Eu sou um instrutor de combate Livros espertos como esse estão bem acima de mim De qualquer maneira Isso é tudo para a sala de aula Maquia, se puder Sim, instrutora Kiritu Né? Ai, ok Bem, te vejo depois, Rin Até Ah, vocês dois irão para a atividade de clube? É, eu estou Você queria ter jantar juntos mais tarde? Quer jantar? Tivemos comendo na cafeteria Bastante ultimamente Então talvez podemos ir para o café Trista Para variar? Parece bom para mim Você quer nos encontrar no hall de entrada mais tarde? Claro Te vejo então Ahm Oh, oi Alissa Saindo para o treino de clube também? Ah, não Hoje não Ahm O que foi? Algo que queria me perguntar? Não é nada Eu te vejo depois Ahm O que foi isso? Hum Você fez algo para irritá-lo? Não que eu tenha noção Entretanto, eu acredito que é possível que eu tenha feito algo sem descobrir Desconhecendo ela Ha Tava brincando Só estava falando brincando, eu te garanto Você estava planejando ir para a velha Escola amanhã? É O diretor me pediu para manter um olho nela Então pensei em fazer um tempo para dar uma olhada rápido lá dentro Muito bem, por favor me deixe saber quando estiver planejando começar a expedição Se puder Eu tenho atividade de clube amanhã Mas enquanto eu tenho noção, a velha escola toma prioridade Obrigado, deixarei você saber Excelente, te vejo amanhã então Está no clube de xadrez, não é, Máquias? Ou está planejando estudar na biblioteca? Desde quando é problema seu que eu escolho fazer depois da aula? Ah não, eu somente Eu fiz algo para irritá-lo Não especificamente Na verdade é minha culpa por ser enganado tão facilmente em primeiro lugar Ah Vamos dizer que eu não tenho um único pingo de sangue nobre em minhas veias Então acho que estamos, somos todos iguais aqui Realmente me desculpe, eu não estava tentando enganá-lo somente Guarde sua saliva Quer que você seja nobre ou não, está lendo o ponto Isso não muda, você mentiu para mim e eu simplesmente não confio em quem mente Isso é tudo o que há Eu Me desculpe Por favor, não foi nada Eu estou interrompendo? Não, nem um pouco Precisa de algo? Eu esqueci de ter um documento em que eu esqueci Acidentemente deixei um dos meus livros na mesa e vim pegá-lo Aqui está ele Qual assunto? Deu uma olhada Matemática intermediária para bobões Estou dando duro como sempre, eu vejo exceto, espera Intermediária? Isso não é parte do currículo da escola de domingo? Parece um pouco básico para você Ah, não é para mim, eu prometi ajudar Fi com seus estudos de matemática Coitada da Fima Eu pensei, eu encontrei isso na livraria na cidade e pensei que poderia usá-lo para ela Ah, ok Não, não é para mim, eu estava esperando O que me lembra, eu deveria ir, tenho certeza que ela está esperando por mim agora Te vejo depois, Win Tome cuidado E não se preocupe Tenho certeza Tenho certeza que Máquias não odeia Se você encontrar uma maneira para fazê-lo descobrir a maneira que você sente Tenho certeza que ele entenderá É somente chegar até ele que pode ser duro É Somente tem que continuar Se Emma acredita que eu posso fazer funcionar, então eu devo acreditar também Eu deveria também ir Talvez eu iria andar pela academia por um tempo antes de retornar para o dormitório Bem? Ok Bem, vamos Na verdade, tem alguma coisa para ele fazer no momento? Acho que não Então pior é que tipo, eu acho que não mesmo, tá ligado? E rapaz E rapaz E rapaz Ok, tá o Viverto aqui Bro Tem ninguém conhecido aqui Margarita Margarita Art Não tá ajudando ele agora? O que é que a louca vai falar? Que pau no cu, mano Mano, na moral, velho Que vim na pau no cu, tio E aí, jogo? Pô, eu desci uma escada, jogo Eu não tô enfrentando o Final Boss Eu tô fritando a GPU Eu só desci a porra na escada Hum Bem, não tem ninguém Aqui Diretor Aquele outro professor Ah, isso seria uma receita do livro que você tem aí, não é? É, alguém me deu mais cedo por aquela pergunta Perfeito Simplesmente perfeito Eu comecei a conduzir algumas pesquisas relacionadas à comida, você vê? Principalmente acontece de ser a que eu estou procurando por alguém que poderia me ajudar com ela Me desculpe, você disse pesquisa? Eu disse, com certeza É relacionada à geografia, na realidade Estou no meio de reunir uma variedade de... Bem, talvez devesse me chamar de pratos peculiares Posso perguntar por quê? Através de todo mundo, todo prato que as pessoas cozinham tem uma profunda história por trás dele Estou interessado nas histórias por trás da cozinha que podemos ver com bizarra e não saborosa Mas não é divertido somente ler sobre comida Eu quero provar os pratos De forma que eu pesquiso sua história e propósito Eu o vejo e certamente é um campo único de estudo Por favor, não precisa de elogios, Ren Muito bem, considere isso um pedido Venha direto até mim se acontecer de encontrar um desses novos pratos peculiares Estou esperando para os tipos de pratos que você irá trazer Ele mesmo me deu uma chance de dizer não Ah, bem Posso muito bem ajudá-lo Tudo que irá... Tudo que poderia fazer é machucar seu estômago Oh, a Sarah Tem aqui o outro professor Não tem o outro Mais uma vez, instrutora Valenstein Parece que você precisa colocar os pedaços juntos para você Da série se construiu Consiste de estudantes de famílias distintas De quais as notas e capacidades são acima Agora pense por um momento Deveriam as notas dele cair depois de entrar na academia? Quem seria a culpada, hã? Sim, sim, eu entendo Mas, diz se você entrará para a orquestra Ah, você entende, né? Quantas vezes eu escutei isso de você? Continue com isso e somente você será demitida Bruh, pau no cu Ela nunca será demitida Eu acho Ué, tá malo aí, tia Caiu da escada Caralho, cuzão A moleca é o da escada, tio A gordita Então, é ela que fez a comida errada, né? Caralho, o cara tá querendo dar em cima da Alissa Quer morrer, né? Simplesmente ele quer morrer Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Foi, quase Foi, quase